Oi gente! Quer fazer assim uma receita de um bolo bem gostoso, rápido, fácil e ainda que seja bem diferente de tudo que você já fez? Então olha, faz essa receita de hoje porque é um bolo da vovó 4 leites. Você acredita nisso? É a mistura do leite condensado, do leite, do creme de leite e do leite de coco. E aí na hora de comer, gente, é um bolo úmido e bem macio. E o sabor na boca é super equilibrado. Ele não é forte em nada e também não é super doce. Sabe aquele bolo no ponto certo? Um bolo de leite bem gostosão? Então gente, só falta agora você assistir o vídeo e fazer essa maravilha porque ele é bem do jeito que a gente ama, né? Super simples, rápido de fazer e com aqueles ingredientes que a gente normalmente sempre tem em casa. Vamos aprender? Pra começar nossa receita, a gente vai precisar de 3 ovos. Aqui são ovos grandes e é só a gente bater por um minutinho. Ou você bate assim, né? Com o batedor que eu tô fazendo aqui, ou bate bem com o garfo ou até com a batedeira. Eu já bati bem e agora aqui a gente vai colocar meia xícara de manteiga sem sal. Aqui você pode usar óleo ou então você pode usar margarina. E você vai colocar na mesma quantidade. Agora eu também vou bater mais um minutinho. Eu já bati bem e agora aqui a gente coloca uma xícara e meia de açúcar refinado. Aqui pode ser cristal fino ou demerara. Eu vou bater também mais um minutinho. Eu já bati bem e agora aqui a gente coloca uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite, uma colher e meia de sopa de fermento em pó, que a colher é rasa, e duas xícaras de farinha de trigo. Agora a gente dá uma misturadinha, né? E agora que eu dei uma misturadinha, né? É só a gente bater bem. Vou bater por mais um minuto. Olha, gente, tá prontinho. Olha que massa lindíssima que ficou. E olhando bem de pertinho, parece meio talhado, olha, mas é assim mesmo, tá vendo? Agora eu vou colocar na assadeira. Olha, gente, que linda massa, hein? Prontinho. Agora é só a gente levar pra assar. A assadeira redonda de buraco que eu tô usando aqui, ela tem 20 cm por 8 de altura. E eu untei com manteiga e com farinha de trigo. Mas no lugar da manteiga, você pode usar margarina ou então óleo. E olha só, eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui é elétrico e eu liguei a resistência em cima e a resistência embaixo. E eu também coloquei o bolo pra assar bem na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você coloca no máximo a 180 graus. E o bolo vai ficar ali no forno por em média 45 minutinhos. Ou até ele ficar bem moreninho assim por fora, né? Um dourado bem lindo. E ainda, olha, quando a gente colocar o palitinho bem no meio, tem que sair super limpinho. Gente, olha, saiu do forno e olha que beleza de bolo. E ali no forno, né, a gente coloca um palitinho. E ele saindo bem limpinho, né? E coloca sempre aqui no meio. Olha, tá ótimo. E quer ver? Que coisa mais linda. Olha só a textura. Bem fofinho. Agora eu vou deixar esfriar e depois a gente ainda coloca mais coisa nele. O bolo já esfriou um pouco, né? Ainda morno, a gente já desenforma. Ó, ele tá todo solto. E aí a gente devolve aqui na forma de novo. E agora a gente vai furar o bolo. Prontinho. Já furei bem, né? E agora eu vou fazer a calda. Agora aqui na panela a gente vai colocar meia xícara de leite. Meia xícara de leite condensado. Aí a gente vai colocar aqui também um quarto de xícara de leite de coco e um quarto de xícara de leite ninho. Ou leite em pó da marca que você quiser. E um quarto de xícara, que é esse medidorzinho aqui que eu tô usando. Se você não tiver, você pega o medidorzinho de meia xícara. Vai colocar metade dela. Daqui pra baixo. Agora eu já vou levar pro fogo. Agora a gente dá uma misturadinha, né? E já liga o fogo no alto. E a gente vai esperar levantar a fervura. E aí, me conta, você já tá gostando aqui da receita? Porque se você tiver, já deixa um super joinha aqui pra mim. E eu também já queria agradecer a todo mundo, mas todo mundo mesmo, que já se inscreveu aqui no canal, que já ativou o sininho. E também todo mundo que sempre compartilha as minhas receitas. Agora olha, pega esse bolo aqui, quatro leites, e manda pro máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que essa receita, eles vão ficar encantados. E ainda depois, vão até mandar um recadinho pra você, que olha, fizeram e ficaram apaixonados. Acabou de levantar a fervura, a gente já desliga, e joga assim quente no bolo. Olha que beleza que tá. E com uma colher, a gente já vai colocando essa calda. Gente, fica muito gostoso. Ainda falta a calda pra colocar, aí você já dá uma empurradinha aqui assim, ó. Tá vendo? Pra ela ir entrando aqui do lado. E essa calda, gente, ela é muito cheirosa. E aqui no meio também. A gente dá uma empurradinha assim, olha. Pra essa calda entrar e ficar bem gostoso. E agora é só colocar o restante da calda que sobrou. E agora eu também fiz assim de novo, né? No bolo todo. E a gente vai esperar esfriar bem. Eu deixei esfriando aqui meia horinha, né? E agora é só a gente desenformar. Dá uma batidinha, né? Pra ele cair. Olha que beleza. E agora a gente já vira no prato que a gente quer. E agora pra finalizar com chave de ouro, a gente peneira assim leite em pó. Aqui eu tô colocando duas colheres de sopa. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano anual, onde você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. E ali, gente, tem muitas aulas variadas. De brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, panetones, trufas, ovos de páscoa, tortas. Olha, gente, é uma variedade imensa. Tem bem casados também, docinhos finos. É bem legal. Aí é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramancio.cursosonline.com.br E ali você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. E agora, gente, é só comer essa maravilha. Olha a textura disso. Que beleza. Viu como que tá? Quer ver por dentro? Olha só, gente, que bolo maravilhoso. E agora, gente, é só comer essa maravilha. Olha só que espetáculo de bolo. Viu só que beleza? Aceita um pedaço? Já vou cortar. Olha só a maciez desse bolo. Sentiu a textura? Tá servido? Vou até pegar de novo, gente, porque tá muito gostoso. E também, né? Vou te servir de novo. Aceita? E agora que você viu, né? Toda a fofura desse bolo bem de pertinho. Imagine o sabor, né? Olha, gente, ele é muito bom. E já, já, você já vai pra cozinha, já separa os ingredientes e faz, gente. Porque vale a pena. E daqui a pouquinho, né? Você já vai tá comendo e tomando assim com cafezinho, com chazinho. E aí, a criançada também vai amar essa receita. Gente. Ele é muito bom. Ele tem gosto de leite. Um toque, assim, do leite ninho, sabe? Que a gente sente. Não é muito doce que nem o leite condensado. Ele só é docinho. E a gente sente leite, sabe assim, gente? Leite. E com o creme de leite aqui na massa, ficou tudo de bom. Vou até comer de novo. Ele já merece um beijão. Ó. Vai, gente. Porque tá perfeito esse bolo. E ainda, gente, esse bolo, ele é assim, né? Úmido todo por fora. E muito macio por dentro. Então, olha, fica muito equilibrado pra gente comer. E aí, né? A gente só quer fazer isso na vida. Passar aquele cafezinho bem gostoso e se deliciar. Que você e sua família merecem, né? Comer um bolo desses. E olha só porque você tem que fazer. Ó o tamanho que tá esse bolo. Comemos metade. E só aqui enquanto a gente tá gravando. E olha que nem tem tanta gente assim. É porque esse bolo, gente, tá muito legal. Muito bom e muito fofinho. E se você não tiver todos os ingredientes dessa receita, nem se preocupe. Porque aqui no canal tem muita receita de bolo pra você pesquisar, procurar e fazer. Você coloca o nome do bolo e o meu nome depois, né? E aí, gente, abre aí no YouTube e se delicia com as receitas. Porque vale a pena. Você, sua família, né? Seus amigos e seus clientes merecem comer essas gostosuras. Faz aí porque, olha, bolo de quatro leites é tudo de bom.